Aos 91 anos de idade, falecido no dia 30 de julho, o corpo do pastor Antônio Gilberto, consultor doutrinário e teológico da CPAD, foi sepultado na tarde do dia 31 de julho, terça-feira, no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na capital carioca. O velório e o culto memorial foram realizados na Assembleia de Deus Ministério de Cordovil, com a presença de familiares e também de lideranças das Assembleias de Deus de várias partes do Brasil. O maior nome da teologia pentecostal no país recebeu homenagens dos presentes às cerimônias fúnebres, através de comunicados de convenções estaduais e em perfis de redes sociais de crentes pelo Brasil e pelo mundo. Matéria completa sobre a vida, a partida para a eternidade, o sepultamento do pastor Antônio Gilberto, do programa Movimento Pentecostal, do próximo sábado, 4 de agosto, de 8 às 9 da manhã, na RedeTV. E também em encarte especial na edição de setembro do jornal Mensageiro da Paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto